Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje é domingo, esse vídeo vai estar saindo só um dia mesmo atrasado, era pra sair na segunda, porém na segunda vai ter saído já, né, o vídeo da compra do mês. Então esse vídeo vai sair só pra vocês um diazinho atrasado, mas eu não vou deixar de postar, não vou deixar de gravar, tá? Hoje é domingo. Vai acontecer algumas coisinhas legais por aqui. E a primeira, vamos lá buscar a cachorrinha, mais nova integrante da família. Chegou o dia, tava na correria por aqui de manhã, dando aquela boa limpada, aquela boa faxininha na casa. Tanto banheiro, porque meu pai vai vir aqui também. Não sei que hora, ele disse que ia vir de manhã, agora disse que vai vir à tarde, agora disse que vai vir à noite. Não sei que horas que ele vai vir, mas meu pai tava viajando, ele tava lá na Bahia, né, viajando. Aí ele trouxe umas coisinhas pra mim, disse que a minha tia mandou umas coisas pra mim. E ele vai vir aqui trazer, né? Aí ele só vai vir mais tarde. Aí meu pai vai vir aqui e a cachorrinha, né, vai chegar. Então eu acordei cedinho pra dar aquela boa limpada aqui em casa, já tudo organizadinho. Tanto cantinho onde ela vai ficar, tanta casa mesmo, né? Porque meu pai vai vir, meu pai, meu irmão. E é isso. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Bora conhecer aí, pra quem não conheceu. Vamos ver como é que vai ser o primeiro dia da cachorrinha aqui, a reação das crianças. E mais tarde também vai rolar a noite do pastel. E eu vou gravar tudo pra vocês este vídeo. Tá um pouquinho escuro. Hum, por isso tá escuro. Melhorou muita coisa, não. Mas é isso. Se você quer no ano por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Ou bem-vinda. E bora comigo, né, gente? Bora com a gente aí ver a reação. Vai eu e minha mãe só buscar a cachorra. Vamos trazer ela de ônibus. Aí ela tá terminando de montar pra mim ali a... Acho que é a caixinha. Todo negócio que transporta o cachorro lá dentro, né? Porque tem que montar com os parafusinhos e as borcas. Aí ela tá terminando de montar pra mim pra gente poder sair e ir buscar essa cachorrinha. Gente, como eu falei, ó. Eu lavei o banheiro. Achei tudo limpinho. Aquilo ali, ó. É o dia que eu dei uma de pintora. Acabei botando o pincel aqui dentro. E como a tinta é a base de óleo, não quis sair. Por isso que ficou manchadinho assim, ó. Aí limpei aqui o banheiro, ó. Achei tudo ok, tudo organizadinho. Lavei tudo. E já coloquei aqui também, ó, o tapetinho, ó. Da cachorra, tá? Aí tá aqui dentro. E também dá aquela boa limpada na casa, tá? Eu limpei aqui embaixo. O Jefferson deu uma organizadinha também pra mim lá em cima. Limpinho, passei um bom pano no chão com o coro pra deixar tudo ok. Arrumei aqui também, ó. Vocês lembram que essa cestinha com os calçados ficava bem no chão. Só que como pode ser que ela coma sapato, sei lá, alguma coisa, eu botei no alto. E ali tá a caminha dela, o potinho de ração, né? Tá ali, mas depois vai pra outro lugar. Ali? Aqui tá o Alas que tá ansioso pro au-au? Cadê o au-au? É o au-au. Au-au? 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 E você? É o passarinho. Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Ai, meu Deus. Você daqui gosta, gente, de cachorro, passarinho, periquito. Sabe o que o Jesus faz pra eu poder? Pra dois periquitos. O que você faz pra ela ficar quieta às vezes? Põe o que no seu celular? Põe o que no seu celular? Põe ele pra ver cachorro, passarinho, periquito. De tudo. Olha lá, ó, ó. Tá com o pai aqui, quer do pai ficar aí, cachorro? Valeu, fritão. Toca aí. Toca aí agora. Toca aqui. Quer tocar não? Ele quer sair? Ele quer sair. Ele tá achando que vai comigo. Olha lá. Essa mão vai. Ô, minha heranha, ô, minha heranha. E você? Oi. A sua sandália? A mãe botou a sua sandália pra lavar. A sandália tá lavando. Beleza? Você não vai se sentar pra assistir o desenho? Não. Não? Ô, meu Deus. Aí o sofá tá aqui ainda, ó. Mas a gente deu também uma organizadinha. E o marido lavou pra mim a louça. Né, amor? E ali, ó. É, o Jefferson amarra pra... As crianças não abriu. As crianças não, Alice. Não abriu o armário e ontem derrubou meu fermento inteiro no chão. Enfim, gente. Aí o Jefferson acabou de terminar de montar aqui pra mim, ó. A caixinha, tá? Da cachorra. Aí eu acho que abre aqui, né? Deixa eu ver. Jefferson, como é que abre? Aqui? Assim. Ah, tira os dois, né? É isso? É, os dois é por dentro, né? Não é por fora, não. Como assim por dentro? Meu Deus. Eu vou pedir pro Jefferson aqui me ajudar. Não é assim? Não? Desmonta tudo isso aqui, é isso? Não, isso é uma porta, amor. Ah. Na hora que você avisar, é por dentro, né? Por fora. Ah, tá. Vou pedir pro Jefferson me ajudar aqui. A gente já vai sair, tá? Vou só pegar o bilhete. Porque o Jefferson disse que com isso aqui, ó. Dá pra gente andar no ônibus. Aí a gente vai e volta de ônibus. Trazendo ela aqui dentro. Como ela é piquititita, vai caber. Arthur, o que que vai sair dentro? Vai chegar uma surpresa aí dentro. É, uma coisa que tá aí dentro. Uma cobertura. Uma cobertinha eu vou levar. É, um negocinho que tem. Eu vou levar uma cobertinha. O ar sacou eu, gente. Apagado o tacou. Não acredito. Olha. Pra me botar o cilheiro, trouxe o cilheiro. Ele tá achando que vai pra rua comigo. Eu já vou chamar minha mãe que a gente vai lá buscar. Tá? Ah, tá ansiosa, Arthur. Tu vai ver o alau? A surpresa? Ele quer levar. Gente, nós estamos por cá, ó. Olá. Minha mãe super animada, né, mãe? É que ela queria ter vindo de manhã, gente. Porque domingo é muito corrido, né, mãe? É. Ainda mais que ela trabalhou ontem. Então hoje é a única foca dela, assim, real. Qualquer saídinha que você tá no domingo, tá de dia todo, né? Tá, cabo dia. E é isso. Estamos indo buscar a cachorra da Manu. Já tô falando pra Manu que tem que limpar cocô. Tem que fazer tudo. Tem que cuidar, ué. Porque a cachorra tem que cuidar. Não é não, mãe? Não é? Minha mãe que... Eu só vou bancar. Quem vai cuidar é você. Olha. E é isso. Bora lá pegar a cachorrinha. Passamos ali numa... No mercadinho, né? Aham. Pra comprar a maçada de pastel. Porque lá em casa tem uma, mas aí precisa de mais. Aí já compramos. E estamos chegando aqui. Dô mais uma andadinha e a gente já chega na cachorra. Pegamos a cachorrinha. Ela tá aqui dentro, ó. Mostra ela aí, Manu. Tá pra ver? Sim. Ela tá aqui dentro. Forramos com a cobertinha. Colocamos também um ursinho que ela tem costume de dormir, né, mãe? É. Que a moça deu. E, gente, ela é grande demais. Ela tá muito grande, não tá, mãe? Ela tá linda, grandinha. Muito diferente da foto do dia que eu postei pra vocês e mostrei ela. Muito grandona. Mas, enfim, agora vamos pra casa. Vamos atrás de ração. É, mãe? Vamos atrás de ração porque a gente tá sem ração. Mas vamos andar um pouquinho pra poder achar a ração e ir pra casa comer. Gente, chegamos em casa. O porém é que o Alas tá dormindo. Não sei se ele vai acordar. Eu acho que não. Ele tá dormindo. Mas o Arthur vai ver a surpresa. Tá lá fora. Ele tá no banheiro, na verdade. Eu coloquei no banheiro com a Manu. E a Manu vai entrar. Vamos ver a reação do Arthur. Vou trazer. Titi, tem uma surpresa. Tá chorando? Tá chorando? O que que é isso, Titi? Uau, uau, Titi. Deixa eu voltar pra você ver o uau, uau. É um cachorro. Você gosta do uau, uau? A cara do turu, turu. Olha o Alas. Acordou. Vai lá pra mim, vai aí. Ih, vai ver todo mundo junto. Pera, Titi. Pera, pera. Tem que abraçar. É o uau, uau. Você gosta do uau, Titi? Olha o uau, você acordando. Da vovó. Da vovó, tá vendo? Não, tu não bate não, que tem um cachorrão aqui dentro. Olha, vem, vem. Mostra pro Alas. Ó, gente, vou fazer uma pozinha pra foto. Olha, se eu ouro, não vou. Cadê a vovó? Eu vou abrir, vou abrir. Vamos ver. Eu vou abrir ela aqui pra ela sair. Olha, se eu não vai. Olha, se eu não vai. Olha o outro medo. Olha que linda. Ah, gente, tá no chão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, ela tá aqui. Olha o Arthur. Olha o Alas. Ela quer andar a casa inteira, ó. Vai cair, viu? Olha aí, gente. Olha que bonitinha. Arthur, o que que é isso, Arthur? Olha lá, Arthur. Ah, irmão, tá estranhando o meu banheiro. Ela tá estranhando o meu tapete. Marcando o território. Menino, você já fez genteira o meu tapete? Fala, mãe. Fazer o quê? A gente tá se sumando, né, cacada? Olha o Alas. Ela brincando com você. Olha, Jefferson. Olha, Jefferson. Jefferson, Jefferson. Ela quer cheirar? Ela quer cheirar? Assim, ó. Cheira, mamãe. Cheira. Ela quer cheirar? Pô, 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 pô. Ela quer cheirar? Ela tá conhecendo a casa, explorando. Ela tá cheirando, né? Eu vou conhecer. Menina, eu vou te ensinar que o xixi é no banheiro. O cocô, viu, querida? Ela chegou estreando o meu tapete. Olha lá. Vai lá no banheiro, ó. Pra você conhecer o banheiro, ó. Pode entrar aí pra conhecer. Olha lá o banheiro. A turno, coisa aí não, que ela colocou a mão aí. Ela fez xixi. Vou tirar esse tapete. Entra aí, princesa. Ela tá querendo botar o tapete pra ficar fazendo as coisas em cima. Ela tá olhando, ó. Gente, olha aí. As crianças tão brincando, tentando já brinca com a cachorra. Olha lá. Ela tá brincando de morrer. Olha o Jefferson, o pai disso. Olha, Arthur. Cuidado, Tutu, com seu pezinho. É filhote. Cuidado. Gostasa. Pega ela, Walla. Pega ela. O Walla tem medo, olha lá, ó. Vem, Walla. Vem, Walla. Vem, Walla. Vem, Walla. Vem, Walla. Vem, Walla, vem. Meu, meu. Você não gostava, Walla, do cachorrinho? Não. Ela tá cheirando, amor. Até o Jack já tá brincando aí com a cachorra, ó. Olha lá. A gente não faz isso com ela. Olha, olha. Olha, olha. Não, não faz. Qual você não faz? Não, não faz você não, Tutu. Ela morreu. Ela não morre, não. Ela não morre, não. É brincadeira isso. Gente, já coloquei comidinha pra ela. Coloquei aguinha. Só não vou deixar comidinha ali sempre por causa do Alice, sabe? Mas ela já comeu. Aí ela tá aqui, ó. Brincando. O que o Gerson comprou esses dias, gente? Ó. Olha que ele comprou esses dias. Pra levar a punida. E as crianças têm medo, vocês acreditam? Ih, Gerson. Ó. Ó. Cachorro olhando, cachorro olhando. Olha o vento que ela vai ver ali que faz você. Aí, ó. Muito vento. Meu Deus do céu. Olha o vento. Muito vento. Cadê a cachorrinha? Tá ali, ó. E é isso, gente. Agora, vou mostrar pra vocês que o Gerson fez... É... Temperou. A carne moída, ó. Como ele não gosta de tempero, ele só tem cebola e alho. Ele temperou normalmente, sabe? Colocou alho? É. Ah, que ele não gosta muito de alho, ó. Alho, aí a cebola, a calabresa, eu vou ralar quando a gente chegar na igreja. Agora a gente vai almoçar, tá? Tá? Agora a gente vai almoçar. E ontem, gente, eu fiz esse bolo aqui, ó. Meu pai. Eu tenho que desenformar esse bolo que eu fiz pro meu pai, que ele gosta de bolo de cenoura. Fiz esse bolinho de cenoura pra ele. Eu vou desenformar. Ele me mandou mensagem falando que já tava vindo pra cá, tá? Aí a gente já fez esse bolo porque ele ia vindo de manhã pra tomar café. Acabou que ele não veio pra tomar café. Ele tá vindo agora na parte da tarde. Gente, por aqui já é bem mais tarde. Fomos pra igreja. Voltamos da igreja. Ficamos tão empolgados com a cachorra, né, aqui de tarde. Fomos buscar as cachorras também, já não era tão cedo. Já era umas duas, duas, né, mãe? É. Fomos com a cachorra, já era duas horas. Aí buscamos, chegamos em casa umas três e pouquinho. Almoçamos. Nós ficamos aqui com a cachorra. Meu pai chegou. Só que dessa vez eu não gravei ele pra vocês. Mas ele chegou. Chegou também já era umas cinco horas. Ficamos aqui um tempinho, né, até a hora da gente ir pra igreja. E eu, na expectativa do que ele ia trazer pra mim da Bahia, ele esqueceu tudo em casa. Só lembrou de quatro coisas. Aí ele falou que tinha castanha do Pará, que o Jefferson é apaixonado. E ele esqueceu de trazer coco lá da Bahia. Aqueles cocos, sabe? Tinha, acho que mandioca também. Tinha algumas coisinhas e ele acabou esquecendo de trazer tudo pra mim, que é de comer. Tinha até bolo, ele falou que ela mandou da Bahia pra mim, mas ele falou que já comeu. Enfim, né? Falei pra ele que quando ela me ligar, eu falava, não come nada do que você me mandou. Nada. Porque ela é boleira, né, gente? De mão cheia, sabe? Ela faz encomenda pra casamento. Sabia disso? Não. Ela faz encomenda pra casamento. Minha mãe tá aqui, gente. Faz encomenda pra casamento. De acabar no empadarinho. Então ela faz fazer de tudo. Aí sim. Enfim, aí ela mandou pro Wallace. Será que ela mandou pro Wallace? Ai, que lindo. Aquele sabonete, gente, da mamãe bebê, que é... Ai, é uma delícia. E faz tempo que eu não compro isso aqui pro Wallace, viu? Nossa. E vem quantos? Acho que vem quatro. Cinco unidades. Ai. O Wallace vai tomar banho cheiroso. O Wallace e o Arthur, né? Vou usar pros dois. Aí mandou esse sabonete, mandou essa bolachinha aqui, gente, ó. Só que as crianças já devorou um negócio. Essa bolachinha aqui, só que ela mandou duas, ó. Só que as crianças já devorou. Só que tudo aí ficou essa. E mandou isso aqui também, que é a bolachinha, ó. Lá da... Mãe, ó. Você conhece? Bolachinha da Bahia. Bolachinha da Bahia. E tinha mais bolachinha da Bahia, só que ele esqueceu. Ai, ai, ai. Essas bolachinhas da Bahia, sabe? A mais gostosa é a F7 e tapa. Uma delícia. Ai, não gosto. Eu gosto. Ai, não gosto. Da Bahia é boa. Nem essa, nem a Pucasa, eu não gosto. Ai, eu amo, amo. A Pucasa é melhor. É. É da Bahia que sabe. Enfim, trouxe só isso. Ele só trouxe isso. Ela mandou mais coisa, mas como eu falei, ele não trouxe. E é isso, né? O que mandou, a gente vai aproveitar bem. Aí compramos também essa massa de pastel, ó. Falei pra vocês. Aí vamos começar a preparar o pastel aqui agora. Eu vou só ralar uma calabresa, que a Carmo e o Jeff já fez. Eu vou ralar a calabresa e vamos montar os pastelzinhos. Porque eu tenho essa massa aqui, gente, ó. Essa massa aqui, ó. De pastel, que tá pra vencer já. Então nós vamos usar essa aqui, redonda. E vamos usar essa pra fazer os pastelzinhos. Gente, separei aqui os ingredientes, tá? Pra poder fazer aqui o pastel. Ralei a calabresa aqui nesse prato, ó. Se precisar de mais, eu ralo mais. Vamos fazer alguns de calabresa com queijo. E alguns de carne com queijo, tá? A carne tá aqui temperadinha. A massa. Aí aqui eu cortei alguns queijos, ó. Mussarela. E tem mais queijo também aqui, ó. Tem mais queijo aqui e tem mais queijo ali. Aí eu acho que assim é mais fácil da gente colocar. Aqui é a massa, né? Que eu peguei e cortei no meio. Pra fazer os tamanhos legais. E eu vou usar essa minha tábua pra poder fazer os pastéis, tá? Aí eu vou montando aqui. Eu acho que eu vou montando aqui os... Os de... De carne. E o Jéssica vai montando lá na mesinha de calabresa. Eu acho. Senão eu monto tudo aqui com vocês. E o Jéssica vai montando aqui. E o Jéssica vai montando aqui. E o Jéssica vai montando aqui. O Jéssica vai montando aqui. Gente, finalizei por aqui os pastéis, ó. Fechei todos, tá? No total, acho que deu uns 35, um deu 12, mais 17, é, quase, é 30, né? Acho que 30, 31 por aí. Ó, esse tanto de pastel, fiz carne com queijo e calabresa com queijo. E 3 de queijo, porque tinha acabado já a carne e a calabresa, tá? E aqui, ó, coloquei o óleo pra esquentar. E aqui também coloquei um, esse potinho aqui, ó, papel, é... Qual o nome desse papel, amor? Guardanapo? Não é guardanapo, é papel... Ah, gente, isso aí, sabe que papel que é isso? Não é guardanapo não, mas vocês sabem que papel que é isso, né? E agora eu vou colocar pra fritar aqui. Música 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 Gente, finalizei por aqui, tá? A fritura dos pastéis, ó. Aqui são os de carne e ali são os de calabresa, tá? Ela ficou assim, ó, fritinho, esperando que ela fritar o frango da marmita dele pra gente poder comer. Aqui tem suco, ó, suco de uvinha, aqui tem ketchup, ali tem o molho barbecue, o papel toalha e vamos comer, tá? Ó, delícia, eu já comi um, né, quando eu fritava eu comi um e tal, ó, delícia. Música 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 Bom, meus amores, por aqui já é bem, bem mais tarde, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do nosso dia, na chegada da cachorra, essa novidade aí, né, essa mexida aqui na nossa rotina e na nossa casa também. A princípio ela vai dormir aqui embaixo, né, aqui na cozinha, sala, porque lá em cima não dá pra ela ficar, por conta do portãozinho. Se ela ficasse tranquila lá em cima, por conta do portão, se ela não passasse, eu colocaria ela pra dormir lá em cima, pra ela estar perto, mesmo assim ela se sentir mais confortável. Porém, se eu colocar ela pra dormir lá em cima, vai botar 100% em risco ela, sabe? Por conta dos espaços do portão. Eu já fiz o teste e ela passa nesses espaços. Então, como ela é bebezinha, ela não conhece muito ainda, pode ser que ela acorde de noite e tente passar e caia lá de cima, aqui embaixo. E como nós não queremos que isso aconteça, ela vai ficar dormindo aqui embaixo por enquanto, até ela crescer e se ela se acostumar a ficar aqui embaixo, bem. Se quando ela crescer ela quiser subir, né, lá pra cima, ela sobra, porque já vai estar 100% seguro pra ela, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Já estava subindo pra ir dormir, lembrei que eu não finalizei este vídeo, tô aqui na escada, inclusive, ó. O Jeff já subiu, vão com as crianças pra dormir e ela já está dormindo na casinha dela, tá? Tá dormindo aqui embaixo, só que quero ver quando apagar a luz. Mas é isso, comentem aqui o que vocês acharam. Eu amei, ela é muito bonitinha, muito fofinha e muito sapeca também. Me ajudem também aí como fazer ela aprender a usar, fazer as coisas no banheiro. É, gente. Tá creio. Tá pra falar, amor, que ela tá dormindo já, ó. Enfim, é isso, tá? Me deixem dicas, ela tá fazendo em qualquer lugar, mas hoje ela fez, é... Ela fez uma vez já no tapetinho. E fez também no chão, né? E no banheiro ela só fez uma vez. E é isso, tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada por me acompanhar até aqui. Grande beijo e tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.